O local escolhido para a ação foi a Rua da Vala no bairro do João Paulo. Os abatedouros ficam um ao lado do outro, numa área de difícil acesso. Somente em um dos pontos foram encontrados quase 30 animais entre suínos e caprinos. A última vez que nós viemos aqui eram ratos e baratas e continua tudo do mesmo jeito. Então nós temos que olhar com mais cuidado esse tipo de consumo e reprimir com mais dureza esse tipo de abate. Além do Ministério Público, o trabalho que resultou nestes flagrantes contou também com equipes da Blitz Urbana, da AGED, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento e mais o apoio de policiais militares, garantindo a segurança na área. Em maio deste ano, uma operação intitulada Carne Legal já havia sido deflagrada na mesma localidade. Na ocasião, dois abatedouros clandestinos foram identificados, 32 animais foram apreendidos e duas pessoas foram presas em flagrante. A ação realizada na noite desta sexta-feira ocorreu seis meses depois da primeira, crime que voltou a ser praticado. O Código de Postura do Município, seu artigo 96, proíbe qualquer trabalho de engorda ou comercialização de suínos no município, na sede do município, então a gente tem que agir no poder de polícia. E o Ministério Público, fazendo o trabalho de fiscal da lei, vai apurar a questão criminal. Os riscos são enormes quando o animal é abatido em locais como este. A carne contaminada pode gerar sérios problemas de saúde para quem consome. Tem que saber a procedência do alimento, tanto da origem, do ponto de vista da origem, seja ela animal ou vegetal. A CEMAPA está sendo muito responsável e cuidando desses alimentos, tanto do ponto de vista, quando se trata da manipulação do alimento também, dentro dos supermercados, tudo isso nós estamos tratando de coibir ações que sejam maléficas para a saúde da população. Os abatedouros clandestinos identificados aqui na Rua da Vala foram interditados e os animais apreendidos. Agora eles sofrerão um abate sanitário. Esses animais abatidos, as carnes liberadas, vão para doação de entidades cadastradas no Ministério Público. E as carcaças apreendidas, elas serão inutilizadas, já que foram de abate clandestino, sem qualquer processo de inspeção, sem qualquer garantia. Os responsáveis pelos abatedouros não foram localizados. Desta vez, ninguém foi preso.